Bom, esse vídeo aqui é um complemento do vídeo que eu gravei sobre as políticas, qual política você escolher no início do jogo, né? Então, tem a tradição, liberdade e honra, eu já gravei um vídeo sobre elas, tá aqui no card aqui em cima, se vocês quiserem vão dar uma olhada lá, né? Esse vídeo aqui é pra falar sobre outras políticas quando o jogo tá mais avançado, né? Então, eu vou começar aqui pela piedade, bom, essa piedade é interessante quando você escolhe a religião habilitada, né? Quando você deixa a religião habilitada no Anciv, porque na árvore dela tem alguns benefícios aqui que elas vão dar, por exemplo, mais 10% de ouro em cada templo que você construir, né? Com essa teocracia aí, além disso, ela dá alguns pontos extras de vantagem na cultura, né? Porque a cultura, né? É uma das formas de você, a influência cultural, na verdade, né? É uma das formas de você vencer, é uma partida no Anciv, né? Então, piedade é interessante quando você faz uma partida mais voltada em construir templos, né? E espalhar sua religião em outras nações. Seguindo aqui, né? O patrocínio. O patrocínio, pessoal, quando você quer manter sua influência em outras nações, né? Por exemplo, na partida, né? Você pode estar construindo amizade com outras nações, né? E você oferece presentes, né? Envia lá o carinha do comércio, né? Pra fazer missão comercial. Então, o patrocínio, ele vai dar algumas vantagens, tem algumas vantagens na árvore dele, né? Que vai, por exemplo, diminuir, né? A perda de influência da sua civilização em outras, né? Então, a amizade entre a sua civilização e outra, ela vai durar um pouco mais de tempo, né? Comparado a como você não estivesse... Caso que você não estivesse escolhido essa política aí, né? Então, na árvore, é só vocês explorarem aí, né? No seu jogo. Ela vai dar uma série de... De benefícios aí, na questão de presentear, né? De fazer amizade mesmo, aliados com outros... Fazer alianças com outras nações, né? Bom, a próxima aqui, né? O comércio, que eu acho uma das melhores políticas aqui do jogo do Ancívio. Porque ela vai te dar ouro, né? E vai deixar... Suas unidades aquáticas, né? Avançar um pouco... Um pouco mais de casas no mapa, né? Então, comércio. Por exemplo, já começa aqui, né? Te dando mais 25% de ouro na capital. É... É muito importante essa... Essa política aí, quando você escolhe construir sua cidade no litoral, né? Se você construir sua cidade no meio do mapa, né? Você não tendo contato nenhum com o oceano, com o litoral. Você não vai poder usufruir dessa... Muito, né? Dessa política aí, né? Mas ela tem umas vantagens também aqui, né? Por exemplo, que diminui em 33% o custo de manutenção de estradas e ferrovias, né? Estradas e ferrovias são importantes para você conseguir ouro, né? Na sua partida aí do Ancívio. Além de que, né? Tem que ir mais nos sindicatos. Ela dá mais um de ouro em cada porto e mais um de ouro em cada porto marítimo. Então, tem uma série de vantagens aqui, né? Que você vai conseguir com o comércio, né? O próximo é racionalismo. O racionalismo é... É antagônica à piedade, né? Enquanto no piedade você vai construir mais templos, né? No racionalismo você vai construir mais, por exemplo, escolas públicas, né? E edifícios mais voltados à ciência, né? A produção de ciência. Então, você escolhe essa política aqui. Que é mais voltada a gerar ciência na sua cidade, né? Bom, as três últimas aqui, né? Liberdade, freedom, autocracia e ordem. Bom, liberdade ela vai diminuir um pouco o custo de produção das suas cidades, né? Então, ela vai dar aqui uma série de vantagens. Ah, também tem essa questão aqui, né? Do sufrágio universal. Que ela vai dar mais 33% de força para a sua cidade quando você estiver sendo atacado, né? Ou seja, quando você estiver defendendo a sua cidade. Você vai ter essa vantagem aí de defesa, né? Diminui também o custo de consumo de comida, né? Em todas as cidades. Tem aqui também diminui, né? A questão da tristeza, né? Ou seja, aumenta a felicidade. E, por fim, ela dá algumas vantagens aqui, né? Na questão da construção de algumas personalidades, né? Por exemplo, tem o grande artista, né? O grande engenheiro e por aí vai. Tem o general também, né? Enfim, ela vai dar uma vantagem nessa questão aí. Da criação dessas unidades especiais e também na questão da produção. Bom, autocracia, ela casa muito bem com honra aqui, né? Se você escolheu uma partida mais agressiva, né? Ou seja, de atacar outras cidades. Você, no final, acho bem interessante você escolher autocracia. Por quê? Porque com autocracia, ela é meio que um upgrade aqui desse honra, né? Ela vai oferecer uma série de vantagens aí para suas unidades militares, né? Então, tem aqui populismo, né? Mais 25% de força quando você ataca unidades que já estão feridas. Tem ouro também, né? Militarismo, no caso, né? Que diminui em 33% o custo do ouro na compra de algumas unidades. O fascismo aí também, né? Que dá uma melhorinha na quantidade de movimento. E na questão da produção de recursos estratégicos, né? Tem aqui estado de polícia, né? Mais três de felicidade a cada tribunal. O tribunal é quando você domina uma cidade, né? Aí você tem que construir esse tribunal aí, né? É possível você construir o tribunal para que a cidade não se revolte contra a sua nação. E ela acabe se tornando de outra nação novamente, né? E tem aqui também a guerra total, né? Que ela vai aumentar o custo de... A velocidade de produção, né? De algumas unidades militares. Então, como eu falei, né? Essa autocracia aí, ela combina muito bem com honra, né? Então, se você escolheu honra no começo, você escolhe aqui autocracia para incrementar mais ainda as suas unidades militares, né? E por fim, aqui tem ordem, né? A ordem, ela é mais voltada para, por exemplo, manutenção e produção, né? Aumentar um pouco a produção das suas cidades, né? Então, tem aqui, né? Na árvore dela, por exemplo, mais 25% de ciência em cada fábrica, né? Que você constrói com um grande engenheiro. Mais 100% de produção quando você constrói a fábrica, né? Nacionalismo, mais 15% de força quando todas as unidades, para todas as unidades, no caso, né? Quando você está lutando em um território amigável. Tem aqui o socialismo, diminui um pouco o custo de manutenção das construções, né? E aí o comunismo, né? Que aumenta em dois... Na verdade, aumenta a produção, né? Nas cidades, em minas e em pedreiras também, né? Então, está aí essas possibilidades, né? Ah, sim! Ordem é bastante interessante quando você escolhe tradição, né? Assim como honra combina muito bem com autocracia, né? A tradição ou até mesmo a liberdade aqui, né? Você... Não, na verdade, a tradição combina muito bem com ordem e a liberdade combina muito bem com freedom, né? Liberdade. Então, na verdade, o significado é quase o mesmo, né? Então, casou muito bem aqui, né? Caso muito bem essas políticas aí no começo e no final do jogo, né? Mas eu deixaria como uma mais interessante, a mais importante aqui, né? Essa daqui, comércio, né? Eu gosto bastante dessa política aí. E sempre estou escolhendo ela, né? Claro, né? Quando você escolhe construir, né? Sua civilização no litoral, né? Então, esse é o vídeo falando sobre as políticas do Ancivil, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você gostou do canal, né? E quer continuar acompanhando as novidades aqui, se inscreva aí na página. E é isso aí, pessoal. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!